A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida Uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou Seu Suprematíssimo, a sua obra vou cantar Deus salvou, na cruz mostrou Amor do Pai, o justo Deus Eu a cruz me chamou, gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo, rebrancado do Seu amor Em cima da vida, de graça eu recebi Com sua cruz, a morte me ligou Doce minha vida, eu estava condenado Mas agora pela cruz, eu fui reconciliado Eu a cruz me chamou, gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo, rebrancado do Seu amor Impressionante é o 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 Seu amor Pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo, rebrancado do Seu amor Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu e eu Sem baladas me aproximo Levantado do seu amor E o texto que estaremos lendo é este no Evangelho segundo Mateus capítulo 25 Do primeiro versículo até o versículo de número 13 Então o reino do céu será semelhante a dez virgens Que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo E cinco delas eram prudentes e cinco loucas As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas E tardando o esposo tosquenejaram todas e adormeceram Mas a meia noite ouviu-se um clamor Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas E as loucas disseram às prudentes Dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam Mas as prudentes responderam dizendo Não seja caso que nos falte a nós e a vós Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós E tendo elas ido comprá-lo Chegou o esposo E as que estavam preparadas Entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta Depois chegaram também as outras Dizendo Senhor, Senhor, abre-nos a porta E ele respondendo disse Em verdade vos digo que não vos conheço Vigiai, pois Porque não sabeis o dia nem a hora Em que o Filho do Homem há de vir Que Deus, o nosso Deus Em nome de Jesus Esteja abençoando este texto Que acabamos de ler Esta parábola Que nós acabamos de ler E que o Espírito Santo esteja nos ajudando Na aplicação deste texto Na vida de todos nós Em nome de Jesus Amém? Irmãos, este texto É muito interessante Este texto é mais uma Das parábolas que o Senhor Jesus Contou durante o seu ministério Histórias Com uma ou mais mensagens Espirituais Sempre o Senhor Jesus Tinha um objetivo Sempre havia o propósito De comunicar A chegada do Reino de Deus E dizer para os seus ouvintes Verdades celestiais Transformadoras Que fossem capazes De promover a salvação Mas que também Fossem capazes De promover Crescimento espiritual E Jesus então Conta esta parábola Uma parábola diferente Uma parábola interessante É a parábola de um Casamento Jesus está querendo Chamar a atenção Daquelas pessoas Para o fim dos tempos Jesus está querendo Chamar a atenção Daquelas pessoas Com uma palavra De advertência Sobre a sua Própria Volta a este mundo E dizendo Que era Extremamente importante Que cada pessoa Estivesse Devidamente preparada Cada um preparado Para quando Ele estivesse De volta A este mundo Para cumprir Com todo o projeto De Deus Para a nossa Salvação Uma metáfora De uso Corrente Que Jesus mesmo Empregou Outras vezes Ao longo do seu ministério Falando sobre o casamento E a partir deste evento Tão especial Então ele traz Algumas verdades Que devem ser aplicadas A nossa vida O nosso relacionamento Com Deus A nossa Experiência A nossa vida Espiritual Basta lembrar Que Jesus Iniciou Oficialmente O seu ministério Exatamente Quando ele foi Convidado Para participar De um casamento E lá A certa altura Da festa Faltou o vinho E Jesus Transformou a água Num vinho De qualidade Que nenhum Deles Antes Havia Experimentado Jesus Também Não está Trazendo aqui Na parábola Das dez virgens E desse casamento Da história Desse casamento Nenhuma novidade Para o povo Que o ouvia Os judeus Porque eles eram Conhecedores Eles estudavam Eles liam Até decoravam A bíblia Que eles tinham em mãos As anotações Os manuscritos Contextos do antigo testamento E eles já conheciam Essa ideia Ou essa ilustração Ou essa metáfora Onde Deus Surge como um noivo E o povo de Israel Como noiva No novo testamento Passou-se a ideia De que Jesus Cristo Seria o noivo E a igreja Seria a noiva Agora observe Que neste texto Que nós temos lido O centro Das atenções Da parábola Que Jesus Conta É o noivo Porque este Era o contexto Histórico Daquele momento Em que o Senhor Jesus Cristo Viveu Todas as vezes Que havia um casamento Todas as vezes Que havia um noivado Todas as vezes Que havia um cortejo Nupcial O centro das atenções Se voltavam Exatamente Para ele Para o homem Para o noivo Por quê? Porque aquela Era uma sociedade Centrada Na figura masculina Na figura do homem Se fosse hoje Você já sabe Seria diferente Com certeza Nos nossos dias Todo casamento É assim Eu tenho ido E tenho participado De muitos casamentos Os holofotes Sempre estão Sobre a noiva Ela chama a atenção De todos os convidados Todos ficam ansiosos Esperando a chegada Da noiva Todos os convidados Já chegaram As testemunhas Já chegaram Os pais Já chegaram O noivo Já chegou Há muito tempo O pastor Já chegou E a noiva Todos ficam ansiosos Aguardando a sua chegada E quando a noiva Chega e entra Todos ficam em pé Ninguém fica em pé Quando o noivo entra Nem as testemunhas Nem as damas Os páginas Ninguém mais Mas somente Quando a noiva Entra Todos ficam em pé Os convidados Só falam Da maquiagem da noiva Falam do vestido Da noiva Ninguém fala Você viu o terno do noivo Eu nunca ouvi Jamais alguém Chamou a atenção Ou falou algo Ou fez algum comentário Fosse para elogiar Ou não O terno do noivo Ou a roupa Que o noivo Estava usando É o bolo Da noiva É como se o noivo Não estivesse presente Coitado do rapaz O enfeite Do salão É o enfeite Da noiva Enfim E meus irmãos Eu sei muito bem O que é isso Porque no meu Álbum de casamento Por que vocês estão rindo? Porque no meu Álbum de casamento O foco O foco central Era o rapaz Então por isso Que Jesus conta Essa parábola E ele sabia Que as pessoas Estariam entendendo isso O foco Estaria Em Deus O noivo Do antigo testamento Israel A noiva Do antigo testamento O foco Estaria No noivo Do novo testamento Jesus O messias O Cristo O ungido Enviado de Deus O foco Estaria na noiva Não estaria na noiva Mas estaria Também Na igreja Que todos Depois Compreenderiam A partir dessa parábola Os salvos Aqueles que tomaram A decisão De seguir A Cristo Jesus conta Essa parábola A parábola Das dez virgens E ele tem Em mente Um propósito Ele tem No seu coração Um objetivo E ele está Trazendo uma palavra De advertência Chamando a atenção Daquelas pessoas E o que Jesus Está dizendo O que a Bíblia Sagrada Está dizendo aqui É exatamente Você Precisa Considerar A grandiosíssima Importância Da volta de Jesus E deste Casamento Entre Jesus E a igreja E você precisa Estar pronto Preparado Para Voltar Com Jesus Para as mansões Celestiais Ele voltará A qualquer momento Não sabemos O dia Não sabemos A hora Mas sabemos Com certeza Que Jesus Está Voltando O texto Que nós lemos Nesta noite A parábola Que Jesus contou E que nós lemos Nesta noite Fala de um grupo De pessoas Que esperavam A vinda Do noivo Dez pessoas E o texto Já começa Separando Em dois grupos Dizendo que Cinco Eram Sábias Prudentes Espertas Inteligentes E dizendo que O outro grupo Também com cinco Era formado De pessoas Nécias Diz na versão Que eu tenho em mãos aqui Que aquelas Moças Eram Loucas Porque não estavam Preparadas Devidamente Vigiando Por isso Quando o noivo Chegou E ele se atrasou Diz o texto Quando o noivo Chegou E se aproximou Elas não Estavam em condições De acompanhar O cortejo E de seguir Com o noivo E com a noiva Para a casa Dos pais Do rapaz Para participarem Ativamente Daquela Cerimônia De casamento Todos os casamentos Nos dias De Jesus Eram assim Naquela época Um cortejo Que saia Da casa Da noiva E que ia Até a casa Do noivo E como é que isso Acontecia Acontecia Depois Do sol Se pôr E não havia Energia elétrica Não havia Carros Com os faróis E as noites Eram de fato Muito escuras Era preciso Usar As Lamparinas Existentes Naquela época Era preciso Usar O candeeiro E elas Precisavam Estar prontas Preparadas Com bastante Azeite Para queimar Para que aquelas Lâmpadas Ficassem Iluminando o caminho Durante todas As horas Do cortejo Caso fosse Necessário As dez Carregavam Dez lâmpadas Lamparinas E segundo Os autores Os estudiosos Um símbolo Da confissão De fé Assim como O azeite Que elas Deveriam carregar Em vasilhas Prórias Que mantinha A lamparina Acesa Um símbolo Da presença E da figura Do Espírito Santo De Deus Em outras palavras Isso significa Que cinco Delas Tinham azeite Cinco delas Tinham o Espírito Santo De Deus Cinco delas Estavam prontas Estavam vigiando Estavam preparadas Ao passo que as outras Cinco não estavam Não tinham o azeite Não tinham o Espírito Santo De Deus Não tinham a presença Do Espírito Nelas Não estavam vigiando Não estavam prontas Não estavam preparadas E quando o noivo Chegou Não havia mais A meia noite Nenhum supermercado Aberto Para que elas pudessem Comprar Azeite Colocar Nas lâmpadas E mantê-las Acesas Por isso Algumas são chamadas De sábias E as outras São chamadas De loucas Porque não estavam Prontas Não estavam Preparadas Meus irmãos Ao final da parábola O Senhor Jesus É claro E ele afirma Categoricamente Que é preciso Estar vigilante Pronto Preparado Para quando O noivo Voltar Por isso Você deve vigiar Por isso Eu devo vigiar Por isso Cada um de nós Deve vigiar Ou seja Cuidar com prioridade Da volta do noivo Que é Jesus Cuidar com prioridade Da alma Do coração Estar vigilante Estar pronto Preparado É cuidar Com prioridade Desse assunto Que é o mais importante Que há na existência Da humanidade Que é A salvação Que é A eternidade E tudo isso Com a máxima diligência Porque o noivo Está voltando O noivo Está chegando E quando ele voltar E quando ele chegar Você precisa Estar pronto Você precisa Estar pronta Preparado Preparada Para encontrar-se Com Jesus Como aquelas Cinco pessoas Aquelas cinco moças Consideradas sábias Inteligentes Prudentes Estar vigiando Estar preparado Significa viver Esta expectativa Da volta de Jesus Viver a certeza Da volta de Jesus E viver Esta expectativa Com o Senhor Jesus Obedecendo A sua palavra Sendo fiel A ele Seguindo Seus passos E fazendo Aquilo Que é O querer O desejo A vontade De Jesus Na sua Vida A parábola Que lemos Em Mateus Capítulo 25 De 1 a 13 Nesta noite Diz tudo isso Esta era a intenção De Jesus Com a parábola Este era o objetivo Maior dele Contar uma história Para dizer Para os seus ouvintes E hoje Cada um de nós Somos os ouvintes De Jesus Porque estamos diante Da palavra de Deus Da palavra Do Senhor E ele está falando E ele está contando Essa parábola Para nós Como ele contou De viva voz Há mais ou menos Dois mil anos Para os seus discípulos E as demais pessoas Que estavam à sua volta E ele disse E ele está dizendo A mesma coisa Estejam vigilantes Estejam prontos Estejam preparados O noivo está chegando O noivo está voltando Mas finalmente Eu quero Chamar sua atenção Para algo muito importante Um detalhe Mas é algo muito importante Que está no texto Que lemos Nesta parábola Que Jesus contou E que o evangelista Mateus registrou Aqui nesse texto É que diz Que quando As outras Cinco moças Chegaram Conseguiram Se aproximar Da casa Do noivo Bateram a porta Porque queriam entrar Mesmo atrasadas Queriam participar Da cerimônia O noivo Abriu a porta E disse assim Eu Não Conheço Vocês E fechou-se A porta E elas Ficaram Do lado De fora Que tragédia A porta Do céu Se fechou E elas Chegaram Atrasadas Que tragédia O noivo Jesus Cristo Fechou A porta Da eternidade Que tragédia Não há mais Qualquer possibilidade De entrar A porta Da casa Do noivo Está fechada Está cerrada Está lacrada E não é mais Possível entrar Não é mais Possível sair Tragédia Que tragédia Ninguém mais Pode entrar Ninguém mais Pode entrar O verso 11 diz Que aquelas pessoas Clamaram Que aquelas pessoas Talvez gritaram Que aquelas pessoas Talvez se ajoelharam E disseram Ó Senhor Ó noivo Tenha misericórdia De nós Abra só mais Um instante A porta Para que possamos Entrar Mas a resposta Foi fatal Não conheço Vocês E as portas Permaneceram Fechadas Vigiaem Jesus Está voltando Jesus está voltando Para uma sociedade Da qual eu e você Fazemos parte Uma sociedade Onde parece Que não haverá Amanhã E isso Prejudica Essa percepção Que a parábola Tenta trazer A nós Veja como lidamos Com as nossas Finanças Parece-nos Que não haverá Amanhã Veja Como nós Cuidamos Do nosso corpo Parece-nos Que não Haverá Amanhã Veja como nós Cuidamos da nossa Alimentação Dos exercícios físicos A nossa sociedade É assim Parece-nos Que não Haverá Amanhã Portanto Portanto Eu quero Terminar Eu quero Concluir Esse momento Essa parte Do nosso corpo Dizendo Que da parábola Que o Senhor Jesus contou Daquelas Dez moças Que Participaram Naquele final Do dia Daquele casamento Jesus Prometeu Que voltaria E está voltando E você É o alvo Principal Da volta Do Senhor Jesus Se não fosse isso Ele não Voltaria Você então Precisa Estar pronto Preparado Vigiando Para quando O noivo Jesus Cristo Vier E finalmente Só você E mais ninguém Pode fazer isso Só você Pode tomar Essa grande Decisão E estar pronto E estar preparado Para quando O Senhor Jesus Vier A graça Me envolve Me fortaleço Em Ti Trocasse o mal Em mim Pelo melhor De Ti Meu coração Prozota De alegria Em nós Trocasse o mal Em mim Pelo melhor De Ti Teus sonhos São meus sonhos Estou em Tuas mãos A vida tem sentido Se viver Pra Ti Eu revo A Ti Meu coração Que Teu reino Venha Eu juro Tudo o que eu quero É mais em Ti Quanto menos Se me faz em Ti E cresça mais E mais Tão Que o mundo inteiro Possa ver Eu sinto Tu és Tu és Liberdade E a glória Que a glória Que eu recebo Seja dada a Ti Eu rendo a Ti Meu coração Que o Teu reino Que o Teu reino Venha Pois tudo o Teu reino É mais em Ti Quanto menos Se me faz em Ti Que cresça o mais Que mais a luz E o mundo Eu possa ver Eu sinto Eu sinto Liberdade Doce Tu és Meu dia Por tudo Cristo Eu quero Sorte Eu sinto Eu sinto Eu sinto A Ti Eu sinto A Ti Eu sinto Eu sinto A Ti Meu coração Que o Teu reino Venha Pois tudo o Teu Quanto menos De mim Mas em Ti E cresça Mais E mais Vamos Que o mundo inteiro Possa ver Deus Se Tu és Libertador Se Tu és Meu guia Por tudo Cristo Eu quero Sorte Oh 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 A primeira igreja batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa Deus continue abençoando a sua vida Deus continue abençoando a sua vida